Música Esse aqui é o Volare. O Volare é uma escultura cinética que funciona com o vento produzido pelo ventilador. Com o tubo o negócio concentra, só que eles estavam subindo e saindo fora do tubo. A gente não conseguia um meio termo para eles. Aí para conseguir um meio termo nós criamos um artifício. Foi criar um eixo para a peça. Aí com o eixo ela funcionou legal. Aí a gente, como o tubo tem dois metros, tinha que repetir essa cena aqui várias vezes. A gente fez seis dele. E como funcionou eu pedi para o Paulo localizar um maquetista que fizesse esses cones com maior qualidade. Eu tinha feito o hipofiliano de papel e eles iam detonar. Aí quando ele não apareceu com essa peça feita em impressora 3D que ele tem uma lá. Bom, aí como eu vi esse resultado maravilhoso aqui, eu logo imaginei que essas lâminas pudessem continuar aqui. E fazer uma tragédia, ser mais escultórico, né? Porque aqui a gente estava perdendo informação. Aí nós fizemos essas daqui, ó. Olha que beleza de peça. Foi uma peça bem mais escultórica, né? E agora a gente vai montar o tubo e três, vai ficar um pouco em silêncio, para montar o tubo que exige uma concentração. A gente vai montar o tubo e três, vai ficar um pouco em silêncio, para montar o tubo que exige uma concentração. A gente vai montar o tubo e três, vai ficar um pouco em silêncio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eba! Enfim... No final deu certo de tudo em pézinho, né, botão? E ainda ele trouxe uns cobertores... Isso! Vai ser frio eles vão... É, vai ser frio é bom! E aí 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 Amém. Amém. Amém.